Música Eu acho que os principais motivos é que primeiro nós devemos... Olha, essa noite ficou na história Humberto, o que você está achando desse processo aqui em Curvelo? Das pessoas que estão correndo atrás dos seus direitos? É necessário, é um manifesto que está a nível nacional Que bom que a sociedade brasileira acordou Tô tchinho, pode começar? Tchau